Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Estou saindo! Você está localizado na bomba. Estou morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo. Pode avançar, velho. Pode avançar. No quarto aqui não vi ninguém. Está aqui, tem um aqui, velho. Porta aqui na porta. Planta, caralho! Estão esperando aqui. Já estou do outro lado. Espera aí. Planta aí, Bononi. Planta aí, Bononi. Planta aí, Bononi. Só vi caralho! Dá o meu 5k! Ai... Boa! Eu sei... Eu sei meteré. Ganda... Ganda Prefire. Ok. Clear. No, só em cima, em cima, em cima. Ixi, eu posso, posso, posso. Deu, por que? Tire, não! Desc'estis! O que ele? Desc'estis! Não! Desc'estis! Desc'estis! O que? Olha, dispara-me na cabeça! O que? Ah, filho do caralho! Eu vi os testes a acabar muito. Só que o que eu disparo na cabeça Eles disparam na linha do bem, nossa Vai, 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 vai Boa Obrigado, Deus 5k, hein? Eu falei que eu estava jogando a clit 5k em um clit Como isso? Depois eu mando pra todos eles um Um Tchau Aferro Tchau Tchau